Bom dia, meu nome é Gilcy, eu sou chefe da sessão de conservação e restauração da Câmara dos Deputados e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural da Câmara dos Deputados no contexto da pandemia de Covid-19. A Câmara dos Deputados é uma instituição pública que compõe o poder legislativo brasileiro e tem como principal responsabilidade a elaboração das leis do país. A Câmara dos Deputados está localizada no edifício do Palácio do Congresso Nacional em Brasília, capital do Brasil. O Palácio do Congresso Nacional foi projetado por Oscar Niemeyer e é importante ícone da arquitetura moderna. Além do edifício, em seu interior existe cerca de 23 mil metros lineares de acervo, significativo patrimônio histórico e cultural, com objetos únicos da memória legislativa nacional. Bem, em 2020, assim como diversas instituições públicas e privadas, bibliotecas, arquivos e museus em todo o mundo, nós fomos surpreendidos pela pandemia de Covid-19, lutando para enfrentar os desafios do desconhecimento em meio a esta crise mundial. Como todos, inicialmente tivemos total desconhecimento do que estava acontecendo e passamos a ir atrás de informações científicas adequadas. Nós precisávamos saber o que estava acontecendo e em que grau seríamos atingidos para então passarmos a mitigar os riscos. Após avanços da ciência sobre a origem e forma de contaminação e combate ao vírus, observamos que ele podia permanecer ativo em superfícies por horas ou dias, dependendo de alguns fatores como temperatura, umidade, pH, porosidade, dentre outros, transformando os objetos em vetores passíveis de contaminação. Apesar da existência de discussões e divergências percentuais entre esses estudos, todos eram unânimes. Todos os estudos demonstraram ser possível a transferência de partículas virais infectantes para as mãos depois de contato com superfícies contaminadas, não nos cabendo deixar de lado nenhuma ação que pudesse reduzir o contágio do vírus. Por isso, a importância dos cuidados quanto ao ambiente de trabalho, manuseio dos acervos, reduzindo assim a possibilidade de sua transformação em veículos de contaminação. Apesar de medidas gerais implantadas por órgãos governamentais de saúde pela própria instituição, houve a necessidade de trabalharmos medidas mais específicas relacionadas aos nossos acervos, sua manipulação e acesso, para que não passassem a ser objetos contaminantes. Tendo em vista o compromisso constitucional da correta conservação, manutenção e disseminação da informação e da memória legislativa, a coordenação de preservação da Câmara dos Deputados acresceu aos cuidados já existentes um plano de biossegurança, aplicado especificamente aos acervos. O plano abrangeu as atividades diretamente ligadas a eles, seu manuseio, transporte, disseminação, protegendo as áreas de guarda para uma retomada segura dos trabalhos presenciais, pensando também em possíveis estratégias futuras. Para a estruturação do nosso plano de biossegurança, nós focamos na orientação aos profissionais ligados à gestão e às atividades relacionadas aos acervos. O plano foi estruturado tendo como base ações preventivas já existentes, recomendações de protocolos governamentais, nacionais e internacionais. Considerando as mutações do vírus e avanço dos estudos, o plano foi construído com brechas para ajustes decorrentes da atualização de medidas voltadas à prevenção, minimização e eliminação do cenário epidemiológico, podendo sofrer alterações conforme novas informações técnico-científicas acerca do vírus forem divulgadas. Nós analisamos as áreas detentoras de acervos, avaliamos os processos de trabalho inerentes ao manuseio, circulação e acesso, enumeramos e analisamos as possibilidades de prevenção, controle e mitigação da contaminação, sugerindo diversos protocolos gerais específicos. E adaptamos também as nossas necessidades, as nossas possibilidades. Nós tentamos criar um plano enxuto, sem muito rebuscamento, abrangendo todos os servidores em todos os níveis, desde o diretor ao pessoal da limpeza. Considerando que medidas profiláticas são sempre a melhor opção, e também ao combate à contaminação pelo SARS-CoV-2, nós optamos pelo isolamento dos materiais potencialmente infectados, em espaços arejados e com ventilação, conforme sua especificidade e composição, espalhados e com ausência total de manipulação, devendo também ser observado a restrição de acesso a essas áreas. Optamos pelo fechamento de alguns serviços, evitando aglomeração. Estimulamos a utilização de nossos serviços via telefone ou internet, dentre outras providências. Também trocamos diversas informações entre todas as áreas. Criamos plano de comunicação para divulgação dos nossos protocolos, fixando cartazes também. Instalamos barreiras de prevenção, sinalização, lixeiras adequadas para a coleta de materiais potencialmente contaminados. Compramos e distribuímos EPIs, considerando que em determinados momentos existe uma falta desses equipamentos, e nós consideramos também que a prioridade de utilização desses equipamentos eram dos hospitais e das áreas destinadas à saúde. Disponibilizamos álcool em gel e acompanhamos constantemente os protocolos e sua eficácia. Nesse momento também nós reavaliamos o diagnóstico de todos os nossos acervos para podermos observar os impactos causados pelos distanciamentos nesse período. E o que nós aprendemos com todo esse processo? Nós aprendemos que menos às vezes é mais, que a simplicidade facilita a aplicação de qualquer protocolo. Constante observação da aplicabilidade do plano também era necessário. Nós aprendemos a observar enquanto fazíamos, para estarmos o tempo inteiro revendo e readaptando, conforme as mudanças iam surgindo, conforme o conhecimento ia se transformando. Também aprendemos, reaprendemos, porque estamos sempre aprendendo que o diálogo constante entre todas as áreas é extremamente necessário. E muita, muita calma e busca do conhecimento adequado antes da tomada de decisão. E também aprendemos, observamos a eficácia da aplicação do gerenciamento de risco e do foco na conservação preventiva, que foi o que cuidou dos nossos acervos enquanto nós estávamos fora. Como já tínhamos um cuidado especial com os nossos acervos, com a conservação preventiva há muitos anos, eles conseguiram passar sem se prejudicarem demais nesse momento de pandemia, de distanciamento dos servidores. Bem, gente, é isso. É muito pouco tempo por tanto de coisa que a gente tem para falar, né? Mas nós trabalhamos, o nosso trabalho teve como base a mitigação do risco para as pessoas, do risco de contaminação e do risco de morte, que a gente viu tanto nos últimos anos. Então, tudo que a gente fizesse seria pouco, né? Por isso o excesso, por isso o protocolo, por isso a proteção. Principalmente a proteção da integridade e preservação com relação à manipulação segura desses objetos, dos nossos objetos, para esta e para gerações futuras. Muito obrigada. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Nós podemos mandar todo o material vinculado a esse trabalho, assim como o plano de biossegurança na íntegra. Obrigada. Agradeço a todos e desejo um ótimo evento.